Música Música Não abusas da confiança Que nos ames muito bem Que eu tenho esperança Tive que ir à minha filha Para a minha criança Música 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 Outra vez a boa tarde Antes que isto chegue, oh filho Música Antes que isto chegue, oh filho Primeiro desta criança E agora dá-lhe o meu Música 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 Já os vejo derrotas no ar Se calhar deu por sempre Eu vou brincar um bocado Música Música Eu vou brincar um bocado Se me desce a mamarinha Até me deixas assalhado Por lá no que eu preciso Tô a ficar descalcificado Música Música E ainda crescias mais um bocado E ainda crescias mais um bocado Mas tu és o fracarrês Música Mas tu és o fracarrês Eu vejo a mamarinha Olha tu és o fracarrês Agora tens que esperar-te Para mim mais bem como tu ouvires Música Música Mas tu és o fracarrês Não percebes nada Tu és o fracarrês Nada E é um abrigo que eu Olhe Olhe a violeta Reitinho Isto é um jeito Comum Vou dar a mamar Só um patrinho E depois é uma Para cada um Música 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 Seja do jeito que for, a transmissão vai tão irá-me, se eu tiver o meu valor, mas olhar-me ao vos pedire, traz-lhe um bocado a dor. Acalma-te, meu estupor, acalma-te, meu estupor, cada qual se manifesta, quer trazer um fraco cantador, para ser a melhor da festa, mas a minha ideia é modesta, e não sou um puto novo, mas tem que vir um malandro, para fazer-lhe este povo. Olha, faz-lhe rir um pouco, olha, faz-lhe rir um pouco, dá-te um beijinho e um abraço, não é por fazeres cantilhas, balas, é porque tens cara de palhaço. Vai, cantamos ao Martinho, vai cantamos ao Martinho, já te digo de seguida. Já te digo de seguida, eu posso tudo ir para o ano, cantar aqui uma cantiga, mas também não me interessa nada, só quero que me torne a minha vida. Também espero, minha querida, também espero, minha querida, também espero, minha querida, tu cantas com o teu repito, Que eu tenho cara de palhaço, que eu tenho cara de palhaço, e não faço bom trabalho, e olhar a ti, te trouxerão, que tens corpo de espantalho. O que tu querias ver, é essa raixa que está ao lado. O que tu querias ver, é essa raixa que está ao lado. A raixa que está ao lado, é essa raixa que está ao lado. Que nasceu a leis a mim Anda cá, minha fofinha Que não somos todos e mais Eu a meu lado já gosto Se for só me ir muito mais Não vou usar-te a falar mais Não vou usar-te a falar mais Mas eu sei como se passe Eu tenho uma taxa à frente Que nasci com o buraco atrás Já fico de olho a saber-lhe O que te diz a Nadia Eu já te disse a um lado Que a raixa não é para ti Mas o buraco de trás Serve para dar peininhos para ti Paz, paz, baixar e gravar Minha querida Mati Das-me a deixar ir em lado Para não das mais peininhos Mas tem que eu me daqui tapar Então tem buraco atrás Então tem buraco atrás Mas deixa-me brincar um bocado Parece as tráguas que a chuva Que há buracos por todo lado Fica tudo remediado Fica tudo remediado Fica tudo remediado No que tu estás a falar Mas olha esse buraquinho Amigo não te vou mostrar Porque se acaso eu mostrasse Havia gente para nossa parte Mas eu não me vou adiantar Mas eu não me vou adiantar Sabes que eu sou uma brasa Sabes que eu sou uma brasa Tenho que direita como venha Olha para a minha casa Quem vem cedo não se abraza Quem vem cedo não se abraza Quem vem cedo não se abraza Cantigas são fantasia Vais que olha para casa Com a revisão india Que és uma categoria Sou cristão Sou ateu A minha gente para o tapar Mas o primeiro sou eu O povo já entendeu Aquilo que tu disseste O povo já entendeu Vem te podes pôr na fila Para o olho tapar-me Tu hast alta se te distraires E da volta a partir Põe-te fino com a conversa Põe-te fino com a conversa Vais-te manter em confusão Este também tem os rostos estragados Que também pega de empurrão Estás a fazer confusão Estás a fazer confusão Estás a fazer confusão Minha linda camarada Respeito aos duas tuas tuas Estás a fazer confusão Estás a fazer confusão Estás a fazer confusão Que não faço confusão Não faz o povo nem sede Não que tu estás a falar Eu pensei que o meu amigo Estava aqui a chegar Que nunca só dá confiança Que era para eu parar Mas ele só foi eu e outro outro Que era para nos ligar E eu até me estava a assustar Eu até me estava a assustar Oh, volta já tive ali Oh, volta já tive ali És homem, eu sou mulher A tua amiga na tia Mas hoje volto com o tesão Estou apaixonada por ti Que toda trouxe para aqui Que toda trouxe para aqui E eu não vou estragar a escrita Oh, amanhã apaga as luzes Que a malta fica aflita Cada tia de luz apagada Parece muito mais bonita Tu não és nada esquisita Tu não és nada esquisita Chega-te aqui para o lado Tu chega-te aqui para o lado Que antes que é uma categoria Eu até fico afirmado Também vou mentir para ti Também estou apaixonada Está o assunto arrumado Está o assunto arrumado Mas a Nati não reprova Mas a Nati não reprova Quando venha-te aqui para o lado Quando venha o algaria na tia É sempre de caixão à cova E vejo-lhe dar as luzes Que eu trago uma ceia nova Por isso, ó meu amigo Por isso, ó meu amigo Não sabe-nos mal-te dizer É como diz a minha mãe O que é bom é para se ver E eu trago a divisaia Para estes burros entreter Quem sabe não ignora Que eu não te queria ouvir Quem sabe não ignora Se a lei é para me perder Entretenho que irá fora Imaginei comigo agora Imaginei comigo agora Que eu vim da ribeira linda Que eu vim da ribeira linda Trouxeste a ceia tão pequena A menina e me subestima Vamos então mudar as ráfadas Olha, tu vais ficar com certeza Ao toque da concertina Ao toque da concertina E se não mais o ocupado E espera mais o ocupado Olha, a ceia é curtinha Que eu tenho o rabo arrebitado Mas não vou tirar a ceia A tua amiga Nati Eu saí de casa a correr Com pressa de vir pra aqui E olha, nem tenho tempo E dizem cuecas pra ti Chega-te pra aqui na ti Chega-te pra aqui na ti E não sejas tão ruim E não sejas tão ruim Diz que tenho o rabo arrebitado Eu não acho nada ruim A porra do silicone Ponho rabos todos assim Tá prometido pra mim Tá prometido pra mim Eu vim cantar ao desafio Eu vim cantar ao desafio E não vi as três em cuecas Que a tua quadra já morreu É melhor fazer umas testinhas E não te deixe de pé no frio Olha que eu não me arrepio Olha que eu não me arrepio É a tua amiga na ti É a tua amiga na ti E tu se fosses meu amigo Olha que eu já te entendi Quando olha-me era Páscoa Ofreceres-me a mais de mim Diz que eu me arrepio Diz que eu me arrepio É que este homem tanto falha Mas às tantas será verdade Isso a mim não me atrapalha Eu me arrepio silicone no dozeiro E ela bateu na trigalha Não vais ganhar a batalha Não vais ganhar a batalha Nós ambos estamos serenos Pente o silicone na trigalha Para não fazer putos me guiar Pense-se que eu sou inocente Para nada me deste silicone Pense-se que eu sou inocente No rabo só vejo eu E no peito me pôr lá dentro Sou uma mulher que é um pedente Sou uma mulher que é um pedente E para mim é uma maravilha E para mim é uma maravilha Não tenho silicone no peito Que isso causava mistria Se acaso tivesse silicone Uma bebê dava a minha filha Pensa mais um bocadinho Pensa mais um bocadinho Que o caso é verdadeiro Tu é que me peste na trigalha Olha-me se não é certeiro E pensa que vai ser a pai Há daí o caso verdadeiro E em abril vai assinar-me Mas o filho é do cartaleiro Tu pensa aí primeiro E tu pensa aí primeiro Antes de dizer esta alfalácia Antes de dizer esta alfalácia Tanto os bebês que se criam Com o leite da farmácia É o que aconteceu às tuas É o que aconteceu às tuas Minha linda cantareira Minha linda cantareira Minha linda cantareira Que o pai é da farmácia Dos filhos de quem tem a alfalácia E a mulher que eu tenho em casa Desses filhos, não dá mulher Sabes que eu sou de primeira Sabes que eu sou de primeira Tô com essas arreglamas Olha no leite da farmácia Que não pedem estragar as papas Por isso tu não te abenhe Há na vida os meus valores E eu dou um peitinho E não tenho as mamas maiores Olha, ficas a saber Que eu sou uma mulher valente E por estar a pamentar É que estou toda consciente Deu ao lado estou presente E sabes, sou teu amigo Tu pensas que és valente E do dito não me desligo Esta se não fosse o sete lá Tinha as mamas dormindo Mas só não é mesmo a teu amigo Mas só não é mesmo a teu amigo Com sentimento profundo Agora peço uma ajuda Agora peço uma ajuda Agora peço neste segundo Que dou-lhe uma salva de palmas A todas as mães do mundo Tu agora pôs-te profundo Tu agora pôs-te profundo Tu agora pôs-te profundo Ela veio pra pôs-te profundo E pra cuidar da netinha Obrigada, amigo Walter Obrigada, amigo Walter Já te digo um outro segundo Já te digo um outro segundo Por bom é que o ser humano É coisa melhor do mundo Já eu nasci vagabundo Já eu nasci vagabundo Tô sempre a fugir da linha Um beijinho pra tua mãe Cuidada, netinha E o cano tão sabinha Está no lindoso, na barca Onde tenho minhas raízes A tua mãe tá de fones Pra não ouvir o que dizes Tenho lamentos felizes Tenho lamentos felizes Sabes que eu sou carinhosa Eu sou filha do Herculano E sou filha da Dona Rosa Quando ela põe cantando Fica toda orgulhosa Não é como o salvatinho Não é como o salvatinho Não sabes qual te dizer Quando insultas a parceira Começa logo a chover Isto é pra o povo entreter Isto é pra o povo entreter O cantador não me costuma Desde que eu cheguei aqui No meu semento irá nenhum Já mais estou, Filipe de Ruxa Já mais estou, Filipe de Ruxa Vou-te fazer um desenho Vou-te fazer um desenho Penso pela minha cabeça Penso pela minha cabeça Pelas olhas não me empenho Quando brinco demais contigo É com carinho que te tenho Eu gosto do teu empenho Eu gosto do teu empenho E pra mim és uma maravilha E pra mim és uma maravilha Sabes que eu te tenho amizade E a natinha albedria E até te convidei Pra padrinho da minha filha Agora somos compadres Agora somos compadres Tu e eu deste lado Tu e eu deste lado Olha vais ser bem o padrinho Põe-te um homem preparado Nunca esqueças meu amigo Que vais ser o batizado Vai pedir para o outro lado Vai pedir para o outro lado Que no vento não me desligo Nunca na vida eu vim se ter Piaça tão parecida comigo Minha filha da Angopolo Minha filha da Angopolo O atento não se distrai Ainda não sabe falar Chama-me a mãe e diz o mãe O mal é se vieste padrinho A criança me chama pai Mas o que lá vai lá vai é Mas o que lá vai lá vai é É a natinha feliz É a natinha feliz Deixa estar a minha filha Que tenho a tal feliz Que tu não estavas comigo Olha na hora que a fiz Por isso olha amigo Por isso olha amigo Anda mais devagarinho Que a moça quando crescer Só te vai chamar padrinho E se tu não te entregares E não te vai deixar um fosforinho Trata-me com mais carinho Trata-me com mais carinho Que eu vou te esclarecer Que eu vou te esclarecer Diz que quando fez a pedroxa Olha que não estava a ver Mas eu vou te esclarecer Até podia fazer apostas Como o raio me podias ver Se eu estava nas tuas costas E eu sei que disso gostas E eu sei que disso gostas Mas é preciso ter caudela Diz que trabalhas minhas costas Tu vai te pulando a tabela Eu a trabalhar com o meu marido E ele a pegar na vela Oh Walter vamos embora Oh Walter vamos embora E tu toma nota desta E tu toma nota desta Mas eu quero agradecer Ao povo que veio na festa Muito obrigada para vós Que sois um povo valente E aquilo que eu vos desejo É saúde para toda a gente Leitura Não sejas tão insolente Não sejas tão insolente Na ti de natividade Na ti de natividade Fizeste bem disfarçar Eles num tem que saber a verdade Que eu tenho tanta maldade Que eu tenho tanta maldade E carinha de inocente E carinha de inocente Olha numa segunda-feira Numa tarde irreverente Está no tempo a subir E termos cá tanta gente E o país que sou tão tente E o país que sou tão tente Sou cantaneira Gabriel Sou cantaneira Gabriel Parabéns para a comissão Olha aqui o bem-lo-bril Que puseram o cartaz Cantigas ao desafio Continuaram os cantadores Continuaram os cantadores E tu vais me dar a razão E me deram o cantar Que faz parte da tradição No fundo do coração Espera mais um bocadinho Eu também quero agradecer É que eu vou alcançar o patrinho E também ao nosso empresário Palmas para o senhor Coutinho Para ele é um bocadinho Para ele é um bocadinho Tenho uma ideia modesta Tenho uma ideia modesta Peço outras palmas por favor Para a comissão da festa Que é a gente que se presta Que é a gente que se presta Vamos dando cordas canetas Vamos dando cordas canetas Outras palmas por favor Para a nota das correntes E eu não vou nas tuas pretas E eu não vou nas tuas pretas E já te digo um segundo E já te digo um segundo Obrigada para o santo ao santo Que é um santo profundo Que dê saúde ao povo E que acabe a guerra no mundo Haja mais paz nas famílias Haja mais paz nas famílias Seja do jeito que for Que faça o banho um ao outro Que é preciso mais amor Pensamento sábado Pensamento sábado Tudo e tu não me desligo Já vi as esquadras Calma amor É de tanto cantar comigo Vão-me embora Não me desligo Vão-me embora Não me desligo E vamos termilhar nas calmas E a voz querida pela taia Uma grande salva de palmas Assim mesmo pelo igual Vamos andando embora Assim mesmo tal e qual Assim mesmo tal e qual Vamos para a pibeira Que não se portou nada mal Que é uma amiga minha Um beijinho especial É que se detém O que é uma amiga minha Bom dia Olha os palmas para a volta de São Martinho E as mesmas Estão lá aqui Obrigado Obrigado.